Áudio Livro Maria Valtorta, parte 2, palestra sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. Primeiro de fevereiro de 1948, diz o santo autor. Abraão foi o pai de todos os crentes, isto é, daqueles que por sua justiça não só merecem ouvir a voz espiritual e santa de Deus ressoar em seu espírito, mas sabem compreender as palavras desta voz inefável e acreditar e obedecer a ela e seus comandos. Esta voz não existiu, não existe e não haverá criatura que no momento fugaz e único ou várias vezes e por muito tempo não a ouça ressoar dentro de si. É o chamado misterioso do único e santo Senhor, do Criador Universal. Como um dardo de luz, como uma onda de som, ela vem e penetra às vezes doce, às vezes dura, às vezes terrível. Não importa que o homem esteja na religião escolhida para ter este chamado. Deus é o Criador dos filhos do seu povo, assim como do selvagem que não conhece o seu santíssimo nome e o seu chamamento como ressoa nas igrejas católicas, nas nações católicas e civilizadas, nas civilizadas e não católicas, entre os povos de outras religiões reveladas, enchem assim de si as solidões selvagens e geladas, as áreas ainda inexploradas, as ilhas remotas, os artipélagos onde o homem se encontra num nível quase semelhante ao das feras, feito de extintos e muitas vezes de extintos desenfreados, as quentes e intricadas florestas virgens, onde a civilização não trouxe seu progresso e sua sutil corrupção. Deus fala em todos os lugares, até nestes, porque Deus é o Criador de todo o homem. Mas muitas vezes o homem, e não apenas o homem incivilizado, confunde o misterioso chamado de Deus especialmente, se é um chamado que censura. Com a voz da sua própria consciência O remorso que grita no fundo do ego, às vezes, e especialmente no início dos tempos, os culpados sabiam distinguir a voz de Deus da voz do ego perturbado pelo remorso. Caim é um exemplo desses culpados que sabem distinguir muito bem. Mas cada vez mais, com o passar dos séculos, a capacidade do homem de compreender e distinguir essas vozes, fala do homem com um coração pérfido e traiçoeiro, tornou-se turva, porque a negação de um Deus se ergueu como um muro maciço que fecha voz e luz. O desprezo por Deus está enraizado no homem. O super-homem, autocriado, é um monstro. Uma deformação do homem é o bastardo que veio do casamento, da razão humana, criado por Deus e rebelde contra Deus, como inimigo de Deus. Afastado de Deus, por sua própria vontade, o homem do século, ou seja, aquele que se criou segundo as doutrinas humano-satânicas, não pode e não quer compreender o chamado de Deus, carecendo de todos os requisitos para poder fazê-lo. Mesmo que tenha o nome de católico, ainda mais, mesmo que seja praticante, ainda mais, mesmo que use um hábito sagrado, dificilmente distingue a voz de Deus como tal. Há demasiadas coisas, mesmo naqueles que, por hábito, emissão e graça de estado, deveriam ser muito sensíveis ao chamado de Deus e à compreensão das palavras de Deus, para que possam entendê-las. Seu orgulho mata ou perturba sua razão e torna seu espírito surto. A razão soberba é a razão enlouquecida. Portanto, não é mais razão. Espírito soberbo é altar ocupado. Portanto, é um altar onde o Eterno não pode descer para dizer sua vontade. Outros falam com você, com voz áspera, com a voz áspera da luxúria. E mesmo que de seu trono elevado Deus lance um chamado e ela penetre, permaneça subjugado, queremos que assim seja, porque seria demais ouvi-lo e desprezá-lo. E preferimos não ouvi-lo. Mas Abraão era um homem que amava o verdadeiro Deus. Sua razão não era soberba. Ele conheceu Deus em tudo. Ele se sentia como sua criatura. Ele curvou seus pensamentos em temor diante do Altíssimo, cuja manifestação está em toda a criação. Seu espírito era justo, mantendo-se puro da idolatria de todos os tipos. E justo era o seu corpo, obediente aos mandamentos dados por Deus ao Pai dos homens, Adão. Ele se casou com Sara para ser uma só carne com ela e para multiplicar e aumentar o número dos homens na terra. Ele trabalhou a terra para extrair alimento dela e o esforço era caro para ele e ele achou certo que era doloroso. E que seu pão deveria ter sal como tempero, de seu suor e a morte era só para ele o que faria pó de sua carne. Humilde diante do Altíssimo, sentiu-se pó, um grão de poeira diante do imenso, do infinito, do mais poderoso. E como um grão de poeira deixou-se levar pela vontade do Senhor sem apego a nada que fosse transitório. Um crente em Deus, confiante na bondade de Deus, obediente a Deus, ele tinha os requisitos para ouvir a santa voz de Deus rezoar em seu espírito e entender suas palavras e executar o que essas palavras ordenavam. Paulo escreve relatando as palavras da Escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas embora a Escritura diga isso depois que Abraão creu na promessa divina da descendência, em verdade vos digo que Abraão creu muito antes, quando já tinha certeza de que não teria descendência de Sará. Quando o refugiado de sua terra e de seu parente estava nas condições menos favoráveis para acreditar que o Senhor faria dele uma grande nação e que a sua descendência Deus daria aquela terra que mais tarde se tornou a Palestina, aquela terra que se estendia norte, sul, leste e oeste. Dada a ele e a sua posteridade, há aquela progênia que Deus multiplicaria como pó da terra. Uma espiga granulada pode vir de uma semente desta espalhada com seus grãos, cem novas espigas e destas replantadas mil e depois dez e cem mil. Mas se faltar a primeira semente, como pode haver posteridade e multiplicação? Abraão não teve a semente, o herdeiro. No ventre estéreo de Sará e nenhuma semente de posteridade floresceu. No entanto, apesar de tudo, Abraão acreditou que Deus lhe daria o herdeiro. Nem sua fé enfraqueceu com o passar do tempo, nem sem o cumprimento de uma promessa. E isso lhe foi imputado como justiça, independentemente de suas obras. Deus o julgou digno da graça por sua fé. A fé, então, é, portanto, a circuncisão mística, válida como e mais do que o rito material. Deus reconhece como seus servos aqueles que acreditam nele e obedecem à sua vontade. É inútil ter o sinal na carne, o nome nos registros, se não houver sinal de sujeição ao verdadeiro Deus no coração, e se o nome for contrariado por obras. O herdeiro foi prometido a Abraão por sua fé. A herança será dada a você por sua fé. Ter a lei, mas não cumpri-la, porque não há fé, é causa de perda do reino celestial e não de conquista. E como cumprir a lei se não se acredita nas verdades reveladas por Deus? Quando há recompensa e o castigo, a eternidade, o inferno, o céu, a ressurreição da carne e o julgamento divino são desprezados como loucura. Quando a dúvida sobre a existência de Deus leva alguém a negligenciar a lei, de que adianta você ter e conhecer o código da vida? Que escudo vos resta contra fúmites e tentações? Se não tendo a fé, não cuidais de viver a lei? A palavra de Deus disse um dia, Se tiveres fé como um grão de mostarda, poderás dizer a esse monte ou a esta planta, arranca-o daí e planta-o no mar, e você vai conseguir. Mas é desse grão de fé que você precisa para arrebatar de você fúmites e tentações, para comandar esses tentáculos que o agarram e o torturam e às vezes o levam à morte espiritual, para jogar-se ao mar, deixando-o livre. Mas é esse grão de fé que os tornará fortes como heróis e haverá justificação e perdão, mesmo de obras imperfeitas ou quedas. Aquele que tem fé não pode perecer. Quem tem fé tem dentro de si os meios que o impedem de ofender irremediavelmente o Pai. Quem tem fé crê em Jesus Cristo do Pai, em Jesus Salvador e Redentor, e dele se diz que quem nele crê e nele, e naquele que o enviou, terá a vida eterna. Quem tem fé acredita na terceira pessoa, no amor, do amor de Deus, no amor mais perfeito que é o Deus trino. E quem crê no amor ama, e quem crê e ama tem Deus dentro de si. E quem tem Deus não pode conhecer a morte eterna. Por isso, quem tem fé tem o reino de Deus em si mesmo. No dia terreno, o reino de Deus está dentro dele. Deus rei, Deus amigo, Deus mestre, luz, caminho, verdade e vida. No além, posse e conhecimento beatífico sem fim. 2 de fevereiro de 1948 Diz o Divino Autor, a Arca mais amada, Maria Santíssima, que ainda nos contém como é contido por nós, diz-se que o corpo do homem é um templo do Espírito Santo, e deve ser acreditado porque é uma verdade. Uma verdade que impele a uma vida perfeita para possuir o hóspede divino, que é o Espírito Eterno que habita nas almas dos justos. Mas não se deve acreditar que apenas a terceira pessoa habita em você. Ela é nomeada porque ela é aquela que abraça e contém os dois que a precedem. Mas como a unidade triuna, é inseparável onde um está, os outros estão. Então você, possuindo o Espírito Santo dentro de você, tem todo o amor, isto é, o Deus Uno e Trino. Também é dito, o Espírito do Senhor enche o mundo inteiro. No mundo todo e sempre e para sempre, seguindo as diferentes evoluções do mundo, queridos pela vontade de Deus. Não a auto-evolução, mas a evolução desejada pelo Criador, pelo Eterno Todo-Poderoso Senhor. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, disse que é uma das primeiras palavras mais maravilhosas da história da criação. Ele já era Deus, sempre foi, e através de seu ser ele foi capaz de criar tudo do nada. Da desordem vem a ordem, do incompleto mais do que sem forma o completo, o formado com a lei da sabedoria muito poderosa. Do caos surgiu o universo, dos vapores carregados de moléculas confusas, da anarquia dos elementos criou o céu e a terra. E imediatamente o seu Espírito elevou-se sobre as águas. E à medida que se desenrolavam as sucessivas obras da criação, o Espírito do Senhor parava sobre eles com as suas leis e providências, obras sucessivas e cada vez mais poderosas. Do caos que separa e ordena, direi famílias, partes sólidas com partes sólidas para formar o globo do planeta Terra, partes molhadas com partes molhadas para formar sucessivamente os mares, lacos, rios, riachos. Há a luz, a primeira de coisas não apenas ordenadas com elementos já existentes no caos, mas criadas com seu próprio poder do nada. Porque não havia luz, as trevas cobriram a face do abismo, isto é, do caos, em que massas de vapores carregadas de humildade, gases e moléculas colidiam confusamente, e Deus criou a luz dele leve. Ele concedeu ao mundo, que surgiu do nada por sua vontade, o atributo, um de seus atributos, a luz. Deus é a luz, e Ele é o Pai da luz e das luzes. E a terra, a sua primeira criatura, Ele concede e dá a luz. Assim como ao homem, a perfeição da criação e a última das seis obras dos seis dias divinos, após os quais Deus descansou, Ele concede o atributo que o torna semelhante a Ele, o Espírito livre e imortal, seu sopro divino infundido na matéria para que seja animado por Deus e tenha direito ao céu, a morada do Pai. Para este Espírito do homem, Ele, o Todo-Bom, já preparou a plenitude da vida e seus dons com o seu Cristo, e o Cristo virá quando chegar a hora de sua vinda. E os homens possuirão a plenitude da vida, da graça, da união, pelos méritos de Cristo e dos sacramentos por Ele instituídos. Mas não é nesta lição que falarei deste último dom supremo. Agora ensino sobre a dúvida de ter entendido e escrito mal para tirá-lo e torná-lo sábio. O corpo humano é animado pelo sopro de Deus, todo homem. Por isso o Espírito de Deus se estende e penetra em cada homem, e em cada homem com o direito de rei e amor de seu Criador. Mesmo antes da redenção, o Espírito do Senhor, amor, guiou os patriarcas e ensinou os profetas e os justos. E sua voz ressoou nos Espíritos desde o princípio dos dias, e ressoa e ressoará para dar a cada homem aquela orientação que a providência Criadora não nega a nenhum homem, e que aumenta quanto mais o homem é movido pela boa vontade, honrar e servir a entidade suprema. Com muitos nomes, com diversas formas de semblante, segundo os povos e religiões, mas sentida pelos crentes de todos os povos, como sendo a merecedora de toda adoração. A habitação de Deus no homem teria sido perfeita se o homem não tivesse pecado. A paixão de Cristo e a pertença à sua igreja, restabelecendo a ordem, restaurando a graça, concedem mais uma vez a morada de Deus em vós, o reino de Deus em vós. E assim, assim como a alma está em você, e ainda contém você, sendo uma coisa superior por origem e imortalidade, a carne, assim você contém Deus no templo de seu corpo, em que é o santo dos santos, a alma na graça. Mas você é abraçado por Deus, porque Deus é o infinito, que reúne todas as suas delícias em sua imensidão. Dito isto, pergunto-vos, se vós, pecadores, se tendes a cicatriz da grande chaga do pecado original deixada, os seus fômites que às vezes perturbam até os mais heróicos do bem, tendes o Espírito Santo no templo de vosso corpo, tu tens a caridade dentro de ti e da caridade te abraças, tanto mais fundidas com ela, quanto mais vives na caridade. Ou melhor, estás na caridade, porque nela é tudo o que é sagrado. Pode-se duvidar que Maria, aquela que foi concebida desde a eternidade pelo pensamento divino, que é vontade e poder perfeitos, imaculada e cheia de graça, filha e esposa, mãe de Deus, ela que correspondeu à vontade divina, com sua vontade que livre como a de Jesus, Deus quis usar esse livre arbítrio para andar sempre na presença de Deus e ser perfeita. Não tinha Deus em si e não estava nela? Ela também não pecou, porque não quis pecar. Segundo a Eva, ela não imitou a primeira e pisou na serpente, porque completamente perdida em Deus, reinando em seu espírito e abraçando ela, seu amor, ela era cega, surda, esquecida de tudo que não fosse Deus e amor para Ele. A arca mais sagrada, que de madeira de cetim, continha em si a trindade e o verbo encarnado, e depois novamente a trindade e o Cristo eucarístico, e agora ainda nos contém, pois estamos nela, está em nós. Onde Deus descansa? No espírito dos justos. O que é espírito? É a melhor parte de sua alma. Quando Deus deixa de ser um trono? Quando a luxúria o domina? Quando isso deixa sua alma? Quando se separa da carne na hora da morte para ser julgado e esperar a ressurreição da carne e com ela ter o juízo final eterno. Mas Maria não morreu. Ela passou em êxtase desta vida para a próxima e ao falecer, seu espírito puríssimo foi mais do que nunca o trono de Deus. Maria não foi julgada, era inocente. Não sujeita a um julgamento nem a morte como vocês têm. Maria não voltou ao pó em sua carne imaculada tanto quanto em sua alma e tornada incorruptível por ter trazido o Filho de Deus e do Homem. Em corpo e alma foi elevada ao céu pelos anjos e nem mesmo na hora da morte a alma se separou completamente. Mas intelectualmente e completamente ascendeu não ao terceiro, mas ao céu supremo e empírio e adorou-o enquanto igualmente o Espírito trino não deixou seu doce tabernáculo virginal onde ela dispensou. Maria está no céu em corpo e alma, viva como estava na terra, abençoada como pode ser no céu e Deus que habitou nela na terra habita nela no céu. Nada mudou. Colocada no centro do fogo divino que sobre ela converge aos seus ardentes amores, ela nos diz eternamente aqui está a serva, ó Deus, e abre-nos o seu coração e acolhe-nos no inefável mistério de amor. Os santos amantes de Maria intuíram isso e proclamaram que quem quer encontrar Deus, a salvação, a vida, vai a Maria e ali encontrará a caridade. O Salvador, a vida, a luz, a sabedoria e ali renascerá como homem, como verdadeiro filho de Deus. Porque Maria, a divina mãe, é também a fecunda e santa mãe que até o fim dos séculos acolhe e acolherá em seu seio aqueles que quiserem nascer filhos de Deus. E dessas fraquezas sem forma, dessas sementes incompletas, dificilmente por si mesmas capazes de viver, ela faz e fará o viver do reino de Deus. Ela dá e dará esses filhos ao seu Deus. Maria, é a corredentora e incansável cooperadora do deifico triunfo final. É caridade inesgotável e inesgotávelmente, atuante como serva e gloriosa como rainha para a glória de Deus. É mãe, mãe perfeita para todos aqueles que a ela pedem a vida. 12 de fevereiro de 1948 diz o divino autor na lição anterior faleite da criação e dos dias subsequentes da criação bem como do dom infinito que o bem já havia preparado para o homem antes mesmo que o homem tivesse pecado, o Cristo. No início destas lições sobre as epístolas paulinas eu lhes contei como Jesus o Filho, Filho de Deus, o Cristo, feito para Deus da semente de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus por sua própria virtude, segundo o Espírito da santificação e pela ressurreição da morte. Mostrou a sua natureza divina com muitas maravilhas, atestando a sua natureza de Deus que não está dividido porque se fez carne do Deus triuno com o testemunho do Pai, com a ressurreição dos mortos e manifestou-o com a sua virtude perfeita que livremente quis-lo com uma vontade justa e caritativa para com o seu santíssimo autor. Retomo estes temas para vos fazer contemplar Cristo a vossa saúde. Eu disse que do caos Deus criou o universo, ordenando os materiais e elementos caóticos naquela perfeição de mundos, estações, criaturas e elementos que dura há milhões de séculos. Mas poucos observando a criação sabem meditar como a criação é semelhante a uma escada ascendente, a um canto que sobe cada vez mais de nota em nota até tocar a nota perfeita e sublime, como é semelhante a uma geração de vidas que saem da interior cada vez mais completas e perfeitas até atingirem a completude perfeita. Vejam, primeiro das moléculas sólidas dos vapores e fogos desordenados que foram a nebulosa primitiva formam-se a terra e as águas e na terra e nas águas ainda misturadas os futuros mares lagos nascentes rios os minerais são fechados e diluídos ou diluídos enquanto as moléculas sólidas formam a crosta e o forno dos fogos internos e o enxofre e metais internos e o fundo das águas a atmosfera está um tanto purificada liberta como está em parte do que tornava pesada a nebulosa original o nada caótico e a terra lançada ao longo de sua trajetória ainda nua estéreo silenciosa passa pelos espaços silenciosos com careca com suas montanhas que mal emergem das águas escuras das futuras bacias então ficou claro nem o solar nem o lunar nem o estelar o sol a lua as estrelas são criaturas mais jovens no globo após sua criação o céu ou melhor o elemento ar foi limpo de todos os restos da nuvem primitiva e as estrelas e planetas brilharam dando elementos vitais ao globo terrestre com o seu brilho mas a luz estava diante deles uma luz própria independentemente de qualquer outra fonte que não fosse a vontade de Deus uma luz misteriosa que só os anjos viram operar operações misteriosas em favor do globo terrestre pois nenhuma das coisas criadas por Deus é inútil nem nada foi criado sem uma razão de perfeita ordem assim se a luz veio primeiro antes das estrelas e dos planetas é sinal de que a perfeição quis esta ordem criadora por um motivo útil e razoável depois foi o sol a lua e as estrelas e o elemento ar desprovido de gases nocivos e rico naqueles úteis à vida favoreceu a persistência de novas criaturas os vegetais aqueles que ainda são criaturas escravizadas em suas raízes mas que já tem movimento em suas frondes aqueles que uma vez criados já possuem em si elementos para reproduzir o que não é concedido ao pó da terra aos minerais às águas essas três coisas podem mudar de aparência e natureza da madeira submersa ao carvão do carvão ao enxofre do carvão às pedras preciosas das águas aos vapores e destas às águas ou podem ser consumidas mas não podem se reproduzir o mundo vegetal sim nela já está a seiva os órgãos reprodutores capazes de fecundar e ser fecundados no entanto eles não têm liberdade de vontade mesmo instintiva eles obedecem as leis climáticas e sazonais à vontade dos elementos e do homem a palmeira não pode viver e frutificar em terras frias nem o líquen polar decorar as rochas de áreas tórridas a planta não pode florescer fora da época da floração nem escapar do ciclone do fogo do machado no entanto a vida vegetal já é um prodígio de ascensão do caos à perfeição da criação uma ascensão que aumenta com a vida animal livre nos movimentos nos instintos na vontade de seus seres também há ordem nisso mas o animal já goza da liberdade de escolher um covil e uma companheira para escapar dos perigos do homem e dos elementos pelo contrário tem um instinto mas um magnetismo próprio que o avisa da aproximação de um cataclismo e o orienta na busca da salvação assim como tem uma capacidade rudimentar de pensar e decidir como se alimentar se defender e ofender sobre como fazer amizade com o homem e ser seu amigo no animal além das perfeições criativas da seiva vital sangue e dos órgãos reprodutores como nas plantas há também as perfeições criadoras do pó da pedra dos minerais o esqueleto a medula o sangue e os órgãos não vos ensinam os cientistas que são compostos e contém aquelas substâncias chamadas minerais de que é composta basicamente a terra que o homem habita e que os animais povoam portanto dos animais já está representado e aperfeiçoado o que está nos reinos inferiores o mineral e o vegetal e a escada sobe a nota se torna mais alta e pura mais completa mais engrandecedora de Deus e aqui está o homem o homem em quem o quarto reino é acrescentado aos três reinos anteriores o primeiro sem linfa o segundo sem movimento o terceiro com razão o da criatura racional dotada de fala inteligência razão razão que regula os instintos inteligência que abre o pensamento para entendimentos e visões muito às vezes infinitamente superiores àqueles que dão aos animais a capacidade de pensar sobre um bem material palavra que o torna é capaz de expressar as suas necessidades e afetos compreender-os do próximo e sobretudo louvar-os a Deus seu criador e orar a ele ou evangelizá-lo aos que o ignoram no homem são o reino mineral o reino vegetal o reino animal o reino humano e perfeição e perfeição o reino espiritual aqui está a escada que sobe da desordem do caos para a ordem sobrenatural via a ordem natural aqui está o da criatura natural na qual todos os elementos e caracteres de que forma as outras criações são representadas e unidos em síntese a criatura medite bem feita com lama ou seja com pó com que se esfarelam os sais minerais e com o elemento água dotado de calor elemento fogo sopro elemento ar visão natural e intelectual elemento da luz do sangue dos humores das glândulas e dos órgãos reprodutores linfa dos instintos e do pensamento do movimento da liberdade da vontade Deus infunde então seu sopro que é o sopro da vida a alma a parte mortal como tudo que é dado diretamente pelo próprio Deus o eterno o espírito que não morre o espírito livre de todas as leis do tempo das doenças dos cataclismos meteorológicos das ciladas humanas o espírito criado para se reunir para sua fonte para possuí-la para gozá-la eternamente o espírito que somente o homem por sua própria vontade pode escravizar a um rei cruel mas que por sua natureza e por vontade divina não tem nenhuma escravidão em si mas apenas doce filiação sublime destino da liberdade de herança ao Senhor e de seu reino aqueles que negam a alma e a sua imortalidade imortalidade porque criação e infusão parte do Deus eterno e dizem que o homem tem intelecto gênio liberdade vontade e capacidade de arrebatar suas forças e seus segredos apenas porque é homem isto é a criatura que evoluiu no grau perfeito e não para a alma são semelhantes a pessoas teimosas que fingem que uma obra perfeita de um artista escultor ou pintor tem vida e visão apenas porque foi modulado ou pintado com uma realidade perfeita até o animal tem visão e vida ele também tem uma razão rudimentar no animal domesticado pelo homem há séculos essa razão rudimentar se desenvolveu ainda mais chegando mais a razão do que ao instinto para comportar-se em suas relações com o homem algo que falta nos animais selvagens e selvagens nos quais predomina apenas o instinto mas nenhum animal por mais domesticado amado educado pode ter aquele poder de intelecto e capacidades multifacetadas que o homem possui por ter espírito pois é a alma que distingue o homem do animal e o torna Deus acima de todos os outros seres criados Deus rei que domina subjuga compreende instrui prover e o torna Deus para sua origem e destino futuros é a alma que iluminada por sua origem divina sabe quer pode com força já semidivina força que Deus sustenta e ajuda poderosamente quanto mais a alma se eleva na justiça e o homem se diviniza com uma vida de justiça é a alma que dá ao homem o direito de poder dizer a Deus meu pai é a alma que faz do homem um templo vivo do Espírito de Deus é a alma que faz da criação do homem a mais perfeita obra prima da criação e então poderia dizer eis que com o homem e com o homem justo foi tocado o último degrau da escada ascendente a nota mais alta deste canto divino da criação a perfeição da perfeição criadora de Deus não tudo isso é a criação de uma criação sensível é uma processão processional é a união da criação natural com uma criação sobrenatural mas ainda não é perfeição a perfeição é Jesus a perfeição é o Cristo o homem Deus a perfeição é o filho de Deus e do homem encarnado na terra aquele que pela divindade teve somente o pai aquele que para a humanidade teve apenas mãe aquele que soube a forma de carne e trancou duas naturezas unidas essas duas naturezas perfeitas que a distância infinita que está entre a perfeição até o do homem mais santo e a de Deus sempre mantém separadas somente em Jesus as naturezas divinas e humanas estão unidas e não confundidas mas formando um único Cristo nele o filho do homem está representada toda a criação sensível assim como em cada homem a criação supra sensível é representada a natureza espiritual por fim representa-se o incriado o eterno Deus aquele que sem nunca ter sido criado é aquele que sem outra operação senão o seu amor gera Cristo aquele que diviniza a matéria a glorifica restitui a dignidade de Adão Cristo o anel que reúne que foi quebrado o corteiro que reanima o homem na inocência que é a graça por sua natureza divina ele pode fazer tudo pela sua caridade humana divina tudo pode por sua vontade tudo pode pois tudo dá quem sabe contemplar Cristo possui sabedoria porque ele não é apenas a perfeição divina mas também a perfeição humana quem o contempla com sabedoria vê a admirável pessoa do filho do homem em quem está a plenitude da santidade mas a sabedoria que vem desta contemplação e a imitação que surge naturalmente em quem realmente sabe contemplá-la tornam a alma tão iluminada que ela arrebatada de amor e conhecimento exclama aqui está o Deus vivo o Emmanuel eis o mistério vivo da caridade infinita de Deus e a compreensão do que é Cristo contende-o do tríplice amor testemunho do amor de Deus pelo homem e então eis que o mistério inefável da conceição virginal é iluminado pelos clarões incandescentes do amor e a alma do contemplador inundada por esta luz que é fogo por este fogo que é sabedoria por essa sabedoria que é luz ele não apenas acredita pela fé mas acredita porque vê e aqui está a palavra do seráfico João de Betisaida assim explicada quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem crê em Jesus Cristo é nascido de Deus verdadeiramente só quem ama de si mesmo pode conhecer a Deus e ao mistério inefável que é a encarnação do seu verbo primogênito de todas as criaturas imagem do Deus invisível como Paulo define cordeiro imaculado e sem mancha predestinado pela criação do mundo para tornar os homens participantes da natureza divina como escreve Pedro vitorioso rei dos reis e senhor dos senhores como canta João novo Adão não concebido homem mas o espírito eterno senhor colocado em Maria paraíso vivo onde a trindade tem seus prazeres o amor de Deus se fez carne o verbo amado pelo pai encarnou-se para ser oferecido como vítima pela salvação do mundo e uma sacerdotisa régia e puríssima foi a virgem ardente da mais pura e forte caridade que jamais teve uma criatura nascida do homem ela o aceitou e ofereceu por todos os homens e o eis a que a serva do senhor faça-se em segundo a vontade da sua palavra foi o haja a luz da mais verdadeira criação da recriação do homem a filho de Deus e herdeiro do reino dos céus portanto por meio de Cristo os homens tem vida pelo filho de Deus filho pela natureza divina filho pela perfeição humana os homens tem a graça por meio de Jesus e a sua imitação os homens amparados pela graça terão a glória de filhos de Deus enfim pela segunda pessoa e sua perfeita obediência a primeira os homens tem o Espírito Santo ou seja o mestre a força a caridade sabedoria 13 de fevereiro de 1948 diz o divino autor eu vos fiz contemplar as duas naturezas de Jesus Cristo filho de Deus e do homem e com a natureza divina aniquilando-se limitando-se nos breves confins de uma carne humana ela infinita não é por isso rebaixada mas divinizada a natureza humana recriando o novo Adão no novo paraíso terrestre onde tudo é belo e bom bonito de se ver bom de se saborear onde as árvores da vida ou da graça são fortes e não contaminadas por abraços serpentinos e o da ciência do bem e do mal para o qual porém a mão gananciosa não se estende para colher os frutos e tornar-se deuses segundo a promessa falaciosa mas a cujo sussurro o sapiençal se empresta o ouvido puro para aprender o bem e fugir do mal orando com compaixão pelos incautos que não escutam o sussurro das folhas movidas pelo bom vento de Deus mas o assobio perto das raízes do tentador duas vozes mas quão diferentes uma vem dos picos que variam da pureza do ar e são brilhantes como o sol a outra vem debaixo da terra da penumbra da escuridão a voz de Deus luz e sabedoria e verdade e a voz de Satanás escuridão lama mentiras Eva primeiro ouviu e baixou o olhar para a voz das trevas lama e mentira a segunda Eva o segundo paraíso terrestre onde Deus se agradou de conversar com a inocência no frescor da noite isto é na paz de um espírito que ignora as febres o calor da luxúria ouviu a voz da luz da sabedoria e verdade ó novo paraíso terrestre de Deus ó belo amável puro jardim de delícias onde tudo o que existe é dom de Deus com venerável cuidado de amor preservado belo e puro para ser aberto em repouso ao eterno oferecido a caridade para ser sua morada jardim regado da fonte puríssima fecundando a terra os homens que se voltam para sua água Jesus lugar de delícias do rio da graça que se divide entre quatro braços em quatro braços o primeiro de adoração ao eterno o segundo de amor ao próximo o terceiro da piedade do pródigo ou do perdido fora dos limites paternos e os separados da videira bendita e da vida o quarto da misericórdia para todas as misérias dos vivos e dos já vivos Maria de ti ó Maria ó Virgem por uma inversão de fatores foi tirado o homem ó Cristo sem que a fecundação da semente humana fosse necessária para tornar fértil o teu ventre você sozinha gerou somente de ti você concebeu e deu luz a luz a graça já plena em você num tumulto de ardor incontrolável penetrou em vossos seios e o verbo se fez carne para habitar entre os homens e dar-lhes vida a primeira Eva por querer ser como Deus perdeu o que faz do homem animal filho de Deus você Maria se engula de forma alguma por querer ser apenas uma serva divina foi casada com o amor divino e pela maternidade divina a você que se sentiu a menor e a mais pobre de todas as mulheres e justamente encontraste a dor que foi tua solícita companheira na vida a ti que acabaste de encontrar tento tendo que sofrer as consequências do pecado com labuda sofrimento morte ó virgem ó virgem bela humilde casta paciente obediente amorosa Eva nova pela vontade de Deus imaculada pela tua vontade fiel a graça Deus decretou não morrerás ela que deu a vida a terra não pode morrer mas antes por ter dado fruto do seu ventre por ter dado para ser colhido tomado comido e exprimido bom vinho sangue redentor seus olhos serão abertos e você será como Deus tendo conhecimento do bem e do mal para amar e ensinar a amar admirável mestra a primeira e a lutar com suas armas o segundo para você o novo Adão para você a ordem reconstruída para você a graça aos homens redenção para você por você o Cristo e por vó e por você e pelo Cristo eu o Espírito Santo eu te fiz frutificar e assim parece que só destes aos homens o verbo feito carne mas aquele que vê e sabe diz que deste numa maternidade super exaltada na qual a tua carne nem é barro para modelar a forma divina destes aos homens também o Espírito Santo aquele Espírito Santo sem o qual os homens são impotentes para amar entender e viver o amor aquele Espírito Santo sem o qual não há conhecimento nenhum de Deus aquele Espírito Santo sem o qual não há filiação em Deus aquele Espírito Santo que inspira os heroísmos dos santos aquele Espírito Santo teólogo divino dos teólogos humanos aquele Espírito Santo que apoia as orações dos mortais clamando o Pai em seu nome aquele Espírito Santo doador generoso de dons que aperfeiçoa e completa as virtudes sobrenaturais fecundando o Espírito tornando o ativo dócil pronto para viver a verdadeira vida do cristão isto é do Filho de Deus Espírito de Deus a super essência do amor divino Cristo o deu a você e ele deu a você por Maria Mãe de Cristo e sua mãe não em um sentido simbólico mas em um sentido real porque ela é uma mãe que dá vida e Maria e Maria vos deu a vida e consequentemente o Espírito Santo que é aquele que mantém a vida em você e ainda mais vos torna portadores de Cristo mas outros Cristos segundo a frase de Paulo já não sou eu quem vivo é Cristo que vive em mim o menor é ofuscado diante do maior é absorvido por ele e o maior oprime e brilha anulando o menor não por subjugação mas por elevação a um grau superior absorvendo assimilando a pequenez a plenitude a fraqueza a força a limitação ao infinito um rei que trouxe consigo ao trono um pobre menino nu encontrado na rua e o amou a ponto de torná-lo seu herdeiro e o fez aclamado pelas multidões segurando-o sob o seu manto real e as multidões não podiam zombar dele este pobre menino porque eles não o veem vendo apenas o rei em sua majestade o menino felizmente agarrado ao rei muito bom até que ele desapareça em traje real feliz em desaparecer assim seria o mais símbolo exato desta condição do cristão que se tornou outro Cristo não de outro modo Maria grávida de Deus sentia-se criatura anulada pelo todo encerrada em seu ventre não ela mas aquele que estava nela ela viu ela deu a luz ela deu a veneração dos homens mas também vós cristãos o espírito torna Cristo fecundo e se a vossa vontade segue a vontade do amor Cristo vive em vocês e estáis unidos a ele de modo que sois um estáis com o pai com o filho e o Espírito Santo que os une como Jesus pediu na oração da última ceia para que com os três que são um façais morada eterna e gozeis do amor e depois da glória de Deus e da alegre paz que é a recompensa daqueles que acolheram a luz e a palavra e viveram na caridade e na verdade nascendo de Deus e de Deus e testemunhando neles o Cristo vivo com uma vida perfeita segundo o mandamento e o exemplo de Jesus 14 de fevereiro de 1948 diz o divino autor o que Deus estabelece é sempre perfeito tanto no tempo como no modo e na pessoa aqui então prometido no início do castigo Cristo vem na hora perfeita os séculos transmitiram com voz cada vez mais clara com detalhes cada vez mais claros a voz da promessa divina de um messias redentor e da mulher sem luxúria que punirá o prevaricador dando a luz o vencedor do pecado e da morte muitos símbolos e vozes que repetem a promessa ao longo dos séculos mas uma palavra divina ainda não foi compreendida em sua verdade no dia 9 no dia 9 do gênesis está dito colocarei meu arco-íris nas nuvens e ele será o sinal de pacto entre mim e a terra e quando eu tiver acumulado as nuvens os castigos no céu meu arco-íris aparecerá nas nuvens e eu me lembrarei da minha aliança aliança eterna estabelecida entre Deus e toda a carne que está na terra Maria ponte serena que une o céu e a terra amada que com a sua simples presença alcança misericórdia para os pecadores e Deus nos séculos antes de Cristo quando as prevaricações dos homens acumulavam as nuvens dos castigos divinos sobre a humanidade de serviço rígida e espírito orgulhoso contemplando em seu pensamento aquela que desde a eternidade foi instituída a arca do verbo divino fonte da graça sede da sabedoria alegria pacífica de seu Senhor dispersou as nuvens do castigo inexorável dando tempo à humanidade para esperar a salvação a voz da Virgem ainda não nascida paz compaixão meu Senhor seu amor perfeito sua obediência perfeita já conhecida de Deus antes que a puríssima estrela fosse um sacrifício de cheiro suave que aplacou a ira do Senhor e nos séculos depois de Cristo Maria é paz e misericórdia para a humanidade e com o aumento dos pecados e o aumento das nuvens da cólera divina e dos vapores satânicos é sempre Maria quem dissipa as nuvens quem desarma os raios quem lança sua mística ponte sobre a humanidade caída no abismo porque ela retrocede por maneira gentil para o seu bem colocarei o meu arco-íris nas nuvens e me lembrarei da minha aliança oh verdadeiramente o arco-íris da paz a corredentora está nas nuvens acima as nuvens uma doce estrela que brilha na presença de Deus para lembrá-lo de que ele prometeu misericórdia aos homens e deu seu filho para que os homens tenham o perdão não existe como doçura do pensamento mas como realidade verdadeira e completa com sua alma sem mácula e sua carne sem corrupção ela também não está satisfeita em ser adorada e abençoada lá mas ativa ela se mostra e chama chama a humanidade para a salvação tempo de Maria esta hora a arca de Noé não salvou todos os homens mas aqueles que Deus considerou justos aos seus olhos mesmo na hora atual agora que se eleva e terá que fluir completamente e quanto mais longe de fora e mais sombria ficará com as nuvens a arca de Deus não poderá salvar todos os homens mas ela não poderá salvar todos porque os homens muitos homens que não querem ser salvar não querem entrar na arca e encontrar a salvação através da arca de Deus o arco-íris depois do dilúvio foi visto pelos únicos justos que restaram vivos na terra mas na hora presente porém o arco-íris diz o sinal da paz Maria em abundância de misericórdia será visto por muitos que não são justos também a sua voz o seu perfume as suas maravilhas serão conhecidos pelos justos e pecadores e bem-aventurados aqueles que estes que como pelo arco-íris de Deus não se desencadeia a ira de Deus assim também pela justiça pela fé em Jesus em quem a salvação é eles vão virar Cristo portanto veio no tempo determinado para restaurar a ordem perturbada pelo pecado original e os laços de filiação entre Deus e os homens vítima estabelecida veio para morrer não só pelos justos mas também e sobretudo pelos pecadores todos eram pecadores pelo menos de pecado hereditário somente Maria estava sem pecado as santas obras dos justos embora abençoadas pelo eterno não davam aos espíritos os justos a herança do reino de Deus ser justo era um esforço sério porque a graça não estava nos espíritos a lei era uma causa de pecado em vez de salvação naquela época porque para muitos do povo de Deus a lei era agora uma causa de ira tanto foi adulterada e violada a sabedoria era falsa em suas vozes adaptada pelos homens para pregar o que não deveria ser feito para a glória de Deus mas para o benefício de professores gananciosos um caos mais grave por ser espiritual seguir a simples e perfeita lei do Senhor e nele os espíritos se perdiam quando não estavam completamente perdidos dando-se a morte espiritual uma idolatria pior do que a do bezerro de ouro estava na consciência da maioria todo homem poderoso de Israel era um bezerro de ouro por si mesmo e se auto adorava e queria ser idolatrado pelas multidões o templo era um nome os ritos uma representação mímica a presença divina invisível nos santos dos santos era crida apenas pelos humildes e simples pelos pequeninos entre as pessoas que tinham o nome de santo ainda os sacerdotes e os rabinos ensinavam que Deus estava em seu templo magnífico e em sua glória falando a seus ministros mas eles bem sabiam que Deus já havia abandonado o templo onde não era ele quem era adorado mas os interesses dos príncipes dos sacerdotes dos escribas e dos fariseus eles sentiram um sucesso vazio na presença o vazio é incurável porque nada das indústrias dos homens pode preencher o vazio de Deus todo trabalho é em vão para preencher pelo menos para esconder o vazio de um altar do qual Deus partiu nada e nada pode enganar e dar paz a quem tem em sua consciência o conhecimento de que Deus não está mais presente que abandonou os orgulhosos ao seu destino as suas concupiscências as suas idolatrias e naquela hora Jesus veio se Deus mediu as coisas à medida dos homens nunca deveria ter sido escolhida a hora menos propícia para o advento da hora da misericórdia mas foi não foi apenas uma hora de misericórdia foi também da justiça justiça para Israel já não digno de ser o povo de Deus e outro povo teve que ser eleito em seu lugar o cristão o fim do templo havia chegado a nova lei a perfeição da antiga foi imposta pregada aos homens diretamente por Deus a caridade de Deus se manifestou em sua plenitude aos homens a caridade não significa injustiça embora seja toda misericórdia caridade significa fazer tudo por amor aos homens este também é o preceito que Jesus te deu mas ele a perfeição não se limitou a ensinar que não há amor maior do que o de quem morre pelos amigos ele está morto e não só para os amigos para os justos e para os desejosos de justiça estes também são amigos de Deus embora ainda fracos disformes no espírito ele morreu até por seus inimigos da cruz ele rezou não pelos amigos mas pelos inimigos sabedoria eterna e infinita Gris o sabia como para o homem o pecado havia entrado no mundo junto com a morte e se espalhado para todos os homens como já acontecia antes da lei se não houvesse pecado não haveria necessidade de um código contra o pecado fermenta-se nas suas diversas formas o orgulho a gula e a avareza que adoeceram os progenitores a ponto de os fazer rebelarem-se contra Deus destruído para dar origem a malícia e por isso foi seguido pela violência feita ao seu irmão com um fratricídio cometido por Caim e o assassinato de Lameque e a luxúria dos filhos de Deus pelas filhas dos homens e o orgulho dos construtores de Babel e a cobiça de povos e tribos e os muitos pecados de Sodoma e Gomorra e Cristo morrendo ora pelos inimigos de Deus para que sejam perdoados e devolvidos à justiça Jesus é o restaurador da ordem se um peso desproporcional ao peso do equilíbrio for colocado em uma balança a balança pende para um lado mas se o equilíbrio for restabelecido os dois pratos da balança são trazidos para uma linha eis pelo crime de um muitos pereceram a balança de Deus pendia toda para o lado da justiça mas pelo sacrifício de Cristo a graça e a vida são concedidos a todos os que creem em Jesus méritos do Cristo salvador enquanto a falta de Adão apesar de sua gravidade nunca é sem limites e isto é demonstrado pelo fato de que ela poderia ser remediada enquanto se fosse infinita não poderia ser e os dois infinitos ou da graça e do pecado teriam se enfrentado sem poder lutar entre si e uma venceria porque duas forças iguais permanecem tal uma em oposição a outra a balança de Deus pende do lado da misericórdia tudo derramado quanto mais derramado mais abundante era o pecado para a graça abundante vencesse o pecado e a vida vencesse a morte morrendo para dar vida aos espíritos imortais dos homens vida isto é o reino de Deus em vocês e para aqui vocês e além da vida no reino dos céus vencesse o pecado vencesse o pecado Amém. 26 de fevereiro de 1948, diz o divino autor, Muitos entre os cristãos e também entre aqueles que, se alguém lhes dissesse que padecem de quietismo, se rebelariam como ante uma calúnia, cairiam na heresia de crer que, dado que há a quem espiou por todos e deu a graça com abundância infinita, é inútil reprimir-se de pecar, fazendo violência a si mesmo. Ao contrário, levam sua heresia a ponto de dizerem a si mesmos e de dizerem que, assim fazendo, aumentam a glória e o poder de Deus, demonstrando isso somente pelos méritos infinitos do Deus homem e sem a cooperação de boa vontade, os homens são salvos. Não, não é bem assim. Sim, a abundância da graça é infinita, sim, mas a enormidade desta heresia, que é o desprezo do divino sangue, do divino sacrifício de Cristo, é quase ilimitada. Ele morreu por todos, misericordioso com todos, remédio para todos, saúde para todos, vida para todos, mas todos estes devem ter a vontade de justiça. E se a sua fraqueza os faz cair, se o demônio traiçoeiramente os derruba e os arrasta, Jesus segundo o seu nome salva, apressa, alivia, cura, perdoa, purifica. Ele é o reparador eterno. Cada primavera pode parar de gemer, cada corpo de água pode secar. Ao longo dos séculos e séculos da terra, mares e lagos inteiros secaram, dando origem a desertos arenosos ou planícies desoladas e pedregosas cercadas por montanhas que antes eram refletidas em um lago. Mas uma fonte nunca secará. Até o fim dos tempos, generosa e santíssima, ela sempre derramará seu fluxo por misericórdia para com os homens. É a fonte que brota do corpo do cordeiro imolado. Mas vocês pensam, vocês cristãos, que onda contínua de sangue divino os banha e nutre continuamente? Se um rei fosse tão rico e generoso, a ponto de conectar as casas de seus súditos com o seu maravilhoso poço, que flui com ouro, os súditos desse rei o adorariam como um deus. No entanto, esse ouro não seria deles eternamente. Na morte deles, eles devem deixá-lo. Mas o sangue de Cristo, este sangue mais precioso do que qualquer vital ou joia mais preciosa, este sangue do rei dos reis, não é dado livremente a você, derramado sobre você em abundância. Sem limite em poder e tempo, seu sangue vence a morte, vence o pecado, vence o tempo e perdura em seus riquíssimos frutos pela eternidade. Na verdade, é precisamente em virtude disso que você ascende ao reino com a roupagem púrpura de um rei e na eternidade no céu, mais do que no tempo e na terra, usufrua do tesouro infinito. Ele, o vivo, consumiu o horror da morte para que você morresse para o pecado e ressuscitasse na graça. Portanto, não é lícito que você volte ao pecado e à morte com uma intenção anterior de voltar. Ele disse, você não pode servir a Deus e a mamão juntos. Quando Jesus ressuscitou, ele testificou três coisas, que era Deus e, portanto, sozinho poderia ressuscitar, que ele foi realmente crucificado, por isso guardou os estigmas da paixão no corpo glorioso. Todos os sinais da paixão, o envelhecimento, a sujeira, os pesados bálsamos do embalsamento, haviam desaparecido daquele corpo. Mas para mostrar que o Cristo humano real, e não uma figura incorpórea dele, havia sido afixado na cruz, os verdadeiros buracos dos pregos e o corte da lança permaneceram na carne real, que venceu a morte para sempre e ressuscitou por Deus em corpo e alma para todo o sempre. Assim como as piedosas mulheres no sepulcro o viram, os apóstolos na noite da ressurreição, os discípulos nas sucessivas aparições, e assim eles o viram, e o verão, e o verão no momento do julgamento particular, todo o espírito de homem que tenha passado da vida terrena para a vida após a morte, e assim todos os homens o verão no juízo final. Assim como os justos que subiram com ele ao céu, reabertos aos santos de Deus, o viram aparecer no limbo e destrancar suas portas. Mas uma quarta coisa, o Cristo ressuscitado testificou, e ele testificou com o símbolo de sua ressurreição após o sacrifício, isto, que o cristão submerso nas ondas salutares do seu sangue, sepultado neste banho salvador, como num túmulo que desde as suas profundezas exprime a vida e não a morte, a incorruptibilidade e a não corrupção ressuscite para a vida nova, para a vida gloriosa, assim como ele colocado nas entranhas do sepulcro, semelhante a um leproso, com ossos deslocados e descobertos e membros perfurados, mas que saiu daquelas entranhas com uma veste de tão gloriosa beleza, que só os anjos e os mais puros foram capazes de olhar para ela em todo o seu esplendor. Cristo, depois da ressurreição, alcançou a plenitude da perfeição do seu mistério. Antes da paixão, já era a perfeição, a perfeição do homem, perfeição do homem-Deus, perfeição de Deus, mas na paixão a perfeição antecedente do homem-Deus foi aperfeiçoada na do Deus Redentor. E depois da ressurreição, ela se completou naquilo, misterioso até o fim dos séculos, contido e explicado no mundo, no nome conhecido somente por ele, do qual João fala em seu Apocalipse. Também o homem, vivendo em Cristo, a luta do homem, o sofrimento, paixão cotidiana, lutada, suportada, consumida na justiça e ressuscitada por Cristo e em Cristo, alcançará a perfeição que dá acesso ao céu e receberá um nome novo, escrito na pedrinha branca, o nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu sou a videira verdadeira. Se o ramo não pode permanecer unido à videira, não dará fruto. Então você, se não permanecer enxertado em mim, não dará fruto e será jogado fora como um ramo seco, disse ele. É verdade. Ele suportou todos os seus mares, porque carregou e consumiu todas as suas iniquidades. Ele secou como uma vasilha de barro, porque para vos fazer viver, deu-vos o seu sangue, o sangue vital da verdadeira videira frutífera. Ele, videira frutífera, você, galhos selvagens, incapazes de dar frutos, e seu pai e seu cultivador da videira eterna tomou vocês ramos estéreis e selvagens e os enxertou nele. E ele concordou em absorver e consumir todos os seus sucos assassinos, todas as suas febres de luxúria, até morrer na carne, uma vítima sem que sua corrupção perturbasse e envenenasse seu santo espírito do eterno inocente, para que no final dos tempos você fosse, como ele, glorioso em corpo e alma. Tendo vestido seus santos espíritos com carne incorruptível e abençoado, fosse você mesmo, antes do primeiro e último julgamento pela amizade de Deus, a habitação do Espírito Santo em você, a fusão com Cristo amigo e pão do céu na terra. O pensamento e a vontade divinas operaram o mistério ao querer, que mesmo antes de você existir, seus pecados fossem espiados por Cristo. Ele levou sobre si os pecados de muitos, diz Isaías. Estes muitos são aqueles que durante a vida, ou pelo menos antes da morte, por sua boa vontade, não deixarão inertes para eles os méritos infinitos de Cristo. Na balança da cruz, naquele cadafalso da justiça, em que estavam toda a santidade e toda a iniquidade, e a primeira consumia a segunda, cada pecado seu foi cravado como uma flecha no corpo do Marte. As surras dos flagelos foram muito numerosas, as picadas dos espinhos na cabeça torturada foram numerosas, os espasmos dos pregos foram atrozes. Mas nenhum de muitos, muitos que se compadecem de Cristo, sofrendo as torturas dadas pela justiça humana e cruel, bate em seu peito dizendo, Aqui, isto, 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 estes mil e dez mil cravos, eu os cravei em sua carne e coração com meus mil e dez mil pecados. Você me conhece, meu Redentor, com todos os meus mil pecados. Nenhum deles era desconhecido para você. Tenho sido uma tortura dentro da tortura por você. Quem conta os milhões e milhões de pecados que o puríssimo sentiu apreendidos em seu corpo expiatório? Quem, meditando nisso, não poderia sentir o perfeito ódio do pecado? A fuga dele é a obrigação e o dever de não mais servir ao pecado, visto que o sacrifício de um Deus libertou dele? Você está morto para o pecado. O morto não realiza mais as obras que fazia em vida. Como, então, se a fé segura em você de que a morte de Cristo e a graça que sua morte mereceu por você o livrou da morte do pecado e deu os meios para permanecer livre, então você, como Cristo, não ressuscitou desta morte e vive para sempre em Deus, assim como Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, que morreu como homem para espiar a culpa e as faltas do homem, e ele vive para Deus, isto é, de Deus? Mas não é só ele, mas não só ele é Deus. Todo aquele que vive em Cristo e para Cristo, lembre-se disso, diviniza-se a si mesmo e tornando-se Filho do Altíssimo. 27 de fevereiro de 1948 Diz o Divino Autor Lemos nos livros mosaicos que as hostes dos sacrifícios e das oblações deviam ser de animais sem mancha e as oferendas e oblações de flor de farinha, azeite ou forragem temperadas com sal, mas sem fermento nem mel e se fossem forragens de primícias ainda verdes deveriam ser torradas e picadas antes de serem oferecidas e sempre polvilhadas com azeite e misturadas com incenso. Também lemos que aqueles que pertenciam à linhagem de Arão e, portanto, à linhagem sacerdotal eram excluídos do sacerdócio se tivessem algum defeito físico ou doença incurável. Corpo perfeito de construção e saúde tinham que oficiar perante o Criador do Homem, o Altíssimo que colocou no homem perfeição de membros, sentidos e sentimentos e, para quem vê deformidades e doenças, era testemunho da rebelião do homem e do desprezo de Satanás pelo trabalho mais caro a Deus, portanto, novamente desprezo por Deus. No tempo mosaico, os sacrifícios eram de animais e forragens, coisas materiais. Nos tempos cristãos, os sacrifícios são espirituais. Davi profetizou neste tempo em que os sacrifícios não seriam de animais, mas sacrifício de um espírito contrito, de um coração contrito e humilhado. Era a hora do pênalti. O homem não ousava pensar que poderia oferecer seu coração em doce sacrifício. E aquele coração estava a mancha corruptora. Todos impuros. Naquela época, os corações dos homens, mesmo os mais justos, o pecado de origem, aquele único no mais sagrado, tornou feio o coração do homem. E então, como oferecê-lo, como sacrifício de cheiro suave, àquele que havia prescrito que os animais e forragens a ele fossem oferecidos em seu altar, deveriam ser sem defeito algum, sem sequer uma mancha de pelo ferrugem? Um bezerro ou um cordeiro é culpado de nascer malhado? Ou uma ovelha afetada por mofo ferrugem? Eu não sou. Mas, no entanto, eles não deveriam ser colocados no altar. Nem deveriam ser de um homem em quem a herança do pecado, por defeitos, fragilidades ou doenças, foi testemunhada. Por causa do pecado de Adão, doenças, deformidades e morte entraram entre os homens. Porque a malícia acesa, onde antes era apenas uma chama de pura caridade, levou os homens às perversões dos sentidos e dos sentimentos. Por origem de toda doença ou monstruosidade que se manifesta no homem. De raízes corruptas, vem árvores e galhos e frutos corrompidos. E dado que a corrupção inicial aumentou continuamente, devido a novas perversões. A carne do homem, cada vez mais, descontou e descontaria a consequência muito dolorosa do declínio de muitos homens, de homens abrutos. No tempo da misericórdia, quando a graça revigora os espíritos de sua inocência divina, no tempo do espírito em que os valores humanos estão na base, mas os valores sobre-humanos estão no topo, e estes mais do que aqueles são oferecidos a Deus e aceitos como um dom de Deus, no tempo em que a carne é a vestimenta da alma rainha, meio de alcançar a vitória, mas é o espírito quem domina, ou deveria dominar, numa época em que, pelas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz admirável, fazendo dos cristãos a nação santa, um novo povo de Deus, adquirido por Deus com o sangue do Deus homem, a raça eleita, sacerdócio real, escreve Pedro, caducaram os limites da lei mosaica, e todo homem marcado com o sinal de Cristo, ungido seu servo pelo eterno, santo, inocente, imaculado, pontífice, pode e deve ser anfitrião e sacerdote, matéria e ministro do sacrifício espiritual que agrada a Deus. Na epístola paulina, Romanos, falta uma verdade, uma palavra, a palavra hospedeiro, oferecei-vos a Deus como hostes vivos depois de mortes, oferecei-lhe os vossos membros como instrumentos de justiça, aqui está o sacerdócio real ao qual o cristão é chamado, o sacerdócio de todo cristão, a imitação do sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, da antiga lei, elevando-o ao plano espiritual, a obrigação de ser sem mancha mortal, sem vícios capitais, consentidos pela razão e pelo espírito, e consumidos com plena consciência, sem fermento de ódio e concupiscência, sem mel de suavidade sensual, sem doenças espirituais que não se procura curar, sem cegueira para a luz, e nem mesmo albugínia, sem sarna e herpite, de simpatia errante, até pelas pequenas faltas, sem fraturas nem lombadas na magnífica formação cristã. Soldados do verdadeiro Deus, atletas da santa religião, sacerdotes e vítimas da nova era, vocês devem se salvar do sal da vontade heróica, que queima e cauteriza, mas fortifica as partes débeis, e as torna imunes à gangrena. Deveis torrar-vos e triturar-vos no fogo da caridade, e na moda mortificação, para tornar-se farinha para hóstias, farinha fina, e depois aspergido, com a santa unção das virtudes e com o cheiro do incenso, e que seja abundante de adoração, oferece-te e imola-te, dizendo a palavra perpétua de Cristo. Eis-me aqui, ó Pai, não para fazer a minha vontade, mas a sua. Pronto para responder para aqueles que com lisonjas ou ameaças, com amor ou ódio, querem afastá-lo de pregar Cristo entre os doutores do mundo com a sua vida. Você não sabe que eu devo me ocupar com o que está de interesse de meu Pai? Que todos vocês sejam uma hoste sagrada, porque acima de tudo está o crisma santificador do sacrifício de Cristo. Mesmo os membros mais ignóbeis são chamados ao serviço de Deus como as partes mais nobres do corpo. Aqueles a quem a vontade de Deus ungiu com o crisma especial dos consagrados, a dor, não são excluídos do serviço. Os doentes, os enfermos, os inocentes, condenados injustamente, os perseguidos e ridicularizados pelo mundo, a graça julga e a graça eleva. Com sua sabedoria divina e generosidade, Jesus disse, os últimos serão os primeiros. E também antes de curar o cego de Jerusalém para se tornar seu discípulo e evangelizá-lo, lançando o olhar para os tempos futuros em que muitos daqueles que o mundo despreza se tornariam a saúde para o mundo. Disse, não ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Nele e para ele, quantos por obediência generosa ou por pedido heroico, não são anfitriões, redentores, continuadores e consumadores da paixão de Cristo. Mas mesmo sem considerar esses heróis especiais da mais alta caridade, todos vocês cristãos que são hostes vivos e devem oferecer seus membros como objetos de justiça. Ofereça a ele, ofereça a ela, mundos de culpa, porque agora você não está sob a lei, mas sob a graça. Libertos como estáis da escravidão do pecado, sustentados como estáis pela graça, não precisais mais conhecer a morte do Espírito, e não a conhecereis a menos que voluntariamente vos torneis servos do pecado novamente. Sirvam ao Senhor Deus, que deu aos homens a lei para ser um freio e uma mordida contra a torpeza cada vez mais forte da terra, mas que com a vinda de seu Cristo e a restituição da graça por seus méritos, deixando-vos o freio e a mordida da lei para combater as seduções de Satanás do mundo e da carne, Deus asas, deu asas ao teu Espírito, libertando-o das correntes para que pudesse voar bem acima do lodo das concupiscências ao encontro daquele que surge no leste, e você o conheceu e queimou com ele, tanto quanto lhe é permitido enquanto está no exílio, e você o seguiu pelos caminhos da vida, deixando para sempre os caminhos da terra, da morte, atraídos pelo cheiro de seus perfumes, conquistados apenas pela beleza suprema do verbo feito carne, Jesus Cristo, vosso Senhor Redentor e Mestre, cuja doutrina é doce, cujo jugo é leve e revigorante contra todo o langor, e morte é a carne e o sangue dele dados a você, e dados a você no altar do Gólgota e nos altares dos templos, na sagrada comunhão com o Filho de Deus, Deus como Pai. Aquela comunhão que é vida, a vida em Jesus Cristo e com Jesus Cristo, vida no Pai por Jesus Cristo, vida no amor que é o autor de Cristo, a vida nos três, porque onde está um estão os outros, tanto no céu como no coração dos homens. o doce hóspede diz, Na última lição, para vocês homens, especialmente homens encarregados de ensinar a verdade e o conhecimento da essência de Deus, isto é, da caridade, sem a qual em vosso coração não sois seus filhos, falei da ciência verdadeira e da ciência que não é verdadeira, mas é totalmente verdadeira porque abrange áreas do conhecimento humano. A verdadeira ciência supera essas regiões baixas, miseráveis, restritas, relativas e se lança a uma flecha de ouro ardente, além do que é a humanidade, rumo às verdades eternas que são a verdadeira ciência ou com um nome mais correto, a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria se encontra no centro luminoso e guine o que é a caridade. Não é sabendo muito sobre as obras humanas e, sobretudo, não é discutindo muito em longas pedantes e escribas disputas teológicas que se adquire a verdadeira sabedoria. Ou seja, o verdadeiro conhecimento do que Deus é, do que Deus quer e do que esse deve fazer para possuir a Deus para sempre, mas é amar muito. Aquele que ama perfeitamente, perfeitamente na relatividade do homem, mas é para amar perfeitamente, se amar com todas as suas forças, inculte a perfeição não só em seu espírito, mas também em seu intelecto. Porque uma inteligência iluminada pela caridade é uma inteligência perfeita. E a inteligência perfeita é a inteligência sobre-humana, ou seja, a inteligência sábia daquela verdadeira ciência que não precisava de livros e estudos para existir no homem, daquela verdadeira ciência que Adão e Eva haviam incultido proporcionalmente ao seu estado na bendita aurora pura e perfeita dos primeiros dias da humanidade, aquela verdadeira ciência que Deus infundiu diretamente na criatura feita a sua imagem e semelhança. E um dado dessa imagem e semelhança divina é ciência de verdade eterna que Deus possui sem medidas e que o homem deveria possuir na medida que lhe bastasse e que o guiaria em todas as suas obras em relações feitas por amor a Deus, ao próximo e às criaturas inferiores. Eu, caridade e sabedoria digo-te menos ciência e mais amor e terás sabedoria. Querer explicar com a ciência humana o mistério de Deus e os maravilhosos processos da criação, da evolução, da transformação das coisas criadas é loucura que depois degenera em heresia. A origem do finito só se explica contemplando o infinito com amor, isto é, com fé, pois a fé nunca está separada do amor. A fé ilumina a ciência e a ajuda a compreender. É como o leite materno que torna o bebê um ser cada vez mais formado. Mas assim como o recém-nascido não pode sustentar e nutrir sua mãe ou mesmo um adulto, a ciência não pode alimentar e ajudar a fé. Porque a fé é religião e a religião permite à criatura inteligente, mas limitada, compreender o superinteligível e infinito. E se a ciência é suficiente para conhecer as noções finitas, a sabedoria, isto é, fé e amor, é indispensável para conhecer as verdades sublimes. Em acreditar é leve. Ao analisar, compreender, contestar e aceitar o mistério, porque investigado como um médico ou um advogado investiga uma doença física ou uma lesão moral é criar escuridão e geada. Tibieza. A fé não é contra a ciência. Ao contrário, a ciência humana encontra na religião ajuda para se explicar e alcançar as descobertas e leis da criação. Mas enquanto uma ciência humana sem o auxílio da religião deve necessariamente cair no erro, a religião mesmo sem o auxílio da ciência conduz à verdade e ao conhecimento das verdades essenciais. Então, quando não são as leis naturais e os fatos naturais que são investigados apenas com a ciência humana, mas se querem explicar e investigar os mistérios sobrenaturais, Deus, que é sempre um mistério para o homem, então, mais do que o erro, chega-se à negação. A razão, essa grande coisa que distingue o homem do bruto, é grande quando comparada ao instinto, única luz dos seres inferiores, mas é coisa pequena, pequena, pequena se se empenha na investigação do que é Deus e a razão, se é humilde, cai irreverência diante do Deus incompreensível, infinito, clamando, eu creio, acredito em te compreender e a fé na tua revelação é luz para mim, é alimento para viver, viver de ti, em ti, contigo, vir a ti, conhecer-te como será concedido conhecer-te aos justos vivendo em teu reino celestial. Nem o idealismo, nem o positivismo explicam Deus. A criação, a segunda vida, nem servem para ler as respostas aos porquês científicos escritos nos corpos humanos, nas páginas dos firmamentos, nas camadas terrestres. Não explicam Deus, a criação, a segunda vida, nem a soberba da mente, que por si mesma quer compreender o que é superior à razão humana, nem a ignorância ou semi-ignorância, que acredita saber e poder julgar o que, sem minha luz, eles não podem julgar e saber. para julgar com justiça nem mesmo aqueles que são chamados de doutores em religião. Mas tudo explica a luz, porque te une a Deus e põe Deus em ti. Ó ospede e mestre, é por isso que é verdadeiro o ditado em que os verdadeiros teólogos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, isto é, pelo amor. Amém. O doce hóspede da alma diz, 20 de maio de 1948. Uma lição que os mestres do Espírito devem sempre repetir para si mesmos, para as almas farisaicas que veem o argueiro no olho de seus irmãos e irmãs e o censuram duramente enquanto não veem o raio da anticaridade que há neles e que esmaga seu espírito sob o peso do egoísmo e do orgulho e deveria ser repetida às pobres almas. Há menos culpados que os fariseus ainda que sejam culpados e se arrependam porque reconhecem que o são e a humildade e o arrependimento já são a absoluição e as pobres almas que pecaram choram temendo ao Senhor o juiz de sua fraqueza. Porque esses doces, esses, porque isso são a regra para julgar os homens e a medida para julgar o que será o julgamento de Deus para com os pecadores arrependidos. Paulo, fariseu, filho de fariseus, discípulo de Gamaliel, daquele Gamaliel que era uma biblioteca viva de toda a doutrina de Israel. Paulo, primeiro, um feroz perseguidor daqueles que ele acreditava serem anátemas. Depois, um vaso de eleição e justiça, um apóstolo perfeito heróicos em evangelizar e reprimir o seu antigo eu, digno de ascender com a parte escolhida de sua alma um terceiro céu e ouvir as misteriosas palavras divinas. Um homem, portanto, que devido à intransigência de seu primeiro período de vida e à natureza heróica de seu segundo período de vida, poderia ser considerado sempre acima dos estímulos carnais. Se eu tivesse sido, porém, não poderia ter sido o apóstolo dos gentios, isto é, daqueles a quem a licença permitida pelo paganismo tornava com a exceção de alguns espíritos naturalmente virtuosos mais brutos do que as criaturas dotadas de razão e consciência. Só Jesus, homem Deus, poderia compreender os pecadores apesar de não terem pecado. Para qualquer outro mestre é um bem doloroso ter no pouco ou no muito cedido ao diabo ou ao mundo a carne, porque no conhecimento das forças das tentações e da própria fraqueza adquire a sabedoria para ser mestre e médico de discípulos e irmãos pecadores. Quero que observeis a regra do divino mestre na escolha do colégio apostólico e dos setenta e dois discípulos. No primeiro, só João era virgem, no segundo, menos poucos. Quase ainda crianças, quando se tornaram discípulos, não aquele que não tivesse mordido o fruto apetitoso caminho para qualquer outro ceder a culpa. Eles eram homens nada mais do que homens filhos de Adão e o fomite se agitou como uma serpente em seus corpos. O ramo da concupiscência carnal estava vivo até nos mais justos deles, isto é, naqueles que já haviam domado a concupiscência do ouro e a soberba da vida. Mas nenhum estava sem imperfeições, nem mesmo o próprio João, o serafim dos discípulos do mestre. Rápido para se enfurecer como seu irmão, ele ganhou o nome de filho de Turvão, daquele que o amava. O apóstolo da caridade, perfeito em seu amor ao mestre, torna-se apóstolo da caridade ao contemplar a mansidão, a caridade e a misericórdia do divino Marte, do nascer ao pôr do sol na sexta-feira pascal. E despiu-se para sempre do hábito da cólera diante da santa nudez, do rei dos reis que se despojou até da sua divina imortalidade para conhecer a morte e salvar o homem. Jesus Deus, recorrendo a terra, poderia tê-lo feito se quisesse, poderia ter encontrado nos habitantes dos três continentes daquele tempo, doze e setenta e dois justos, mais justos do que os doze e setenta e dois que escolheu em Israel. Porque Deus Criador colocou e coloca na alma de cada homem um dom sublime que se desenvolve na melhor santidade da vida, seja qual for o seu conhecimento da divindade, a lei natural. E quem o observa e o reconhece como proveniente do seu ser supremo de Deus ou da divindade máxima de sua própria religião, pode, sem erro, dizer que é um espírito naturalmente unido ao verdadeiro Deus um noitrino. O rei universal poderia, portanto, com sua vontade chamar a si mesmo dos três continentes, doze e setenta e dois, assim como pela voz das estrelas ele chamou os três sábios ao seu berço e assim ter um colégio de justos ao seu serviço e não, ele não. Ele levou alguns homens muito humanos, matéria-prima e forme, com muitas partes impuras e ele afirmou, sofreu ao fazê-lo, com as deserções e traições de partes dele, mas em sua ascensão deixou uma igreja docente capaz de continuá-lo na redenção do mundo, capaz pela doutrina e pelo exemplo dado pela palavra, capaz com a ajuda do Espírito Santo recebido de Jesus ressuscitado pela primeira vez no cenáculo e uma segunda vez no mesmo cenáculo, dez dias após a ascensão, conforme a promessa divina e por meio da direta ação do Espírito Santo, pela qual os doze foram cheios do Espírito Paráclito e puderam transmiti-lo aos seus coadjutores no mistério sacerdotal, no ministério sacerdotal e finalmente capaz porque educado nos vários membros dela pelo conhecimento de suas fraquezas, de suas lutas como homens para se formar na justiça de suas recaídas. Este é o prólogo da lição tirada dos versos do livro dos romanos que indiquei a você e que explicarei não permitindo que seu estado trabalhe por mais tempo agora. 29 de maio a 3 de junho de 1948 o doce hóspede disse a lei é espiritual é mesmo quando proíbe coisas materiais verdadeiramente no decálogo os mandamentos puramente espirituais são os três primeiros as outras sete e especialmente as últimas seis são proibições contra os pecados contra o próximo contra a sua vida sua propriedade seus direitos sua honra pode-se então de se chamar a lei de espiritual é correto porque vem de Deus mas não é totalmente correto pois ordena por uns bons dois terços não cometer atos materiais que Deus proíbe de cometer mas acima dos dez mandamentos da lei perfeita está a perfeição da lei com os dois mandamentos dados pela palavra de ensino amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma de todo teu entendimento esse é o maior e primeiro mandamento o segundo é assim amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas a luz da luz que é a palavra ilumina-se a espiritualidade que está em toda a lei porque é dada para fazer viver no amor porque toda a lei repousa e vive para o amor e porque o amor é uma coisa espiritual qualquer que seja a instituição ou a criatura para a qual se envolva triplo amor de Deus amor do coração da alma da mente porque no homem está esta pequena trindade matéria coração alma espírito mente razão e é certo que as três coisas criadas por Deus para fazer uma única criatura o homem dão a Deus igualmente gratidão pelo ser que receberam de Deus triplo esse amor portanto amor do coração da alma da mente porque Adão pecou com o coração com a cupiscência da carne com a alma com a cupiscência do espírito com a mente com a cupiscência da razão deixando a ordem para abusar dos dons recebidos de Deus e ofendendo a Deus com o mesmo dom recebido por ele para que o homem pudesse assimilhar-se a ele e ser sua causa de glória com as coisas que pecaram portanto o pecado deve ser reparado a ofensa cancelada a ordem violada restaurada e o verbo se fez carne para fazer isso e para devolver a você graça e verdade e em medida plena transbordante inesgotável com o que o primeiro homem pecou o homem Deus compensa e ensina-te mais pelo exemplo do que pela doutrina que é perfeita mas que julgas impossível de praticar como repará-la ele é um mestre de ações não apenas de palavras e o que ele fez você pode fazer a herança de Adão persiste em todo homem é como se escondido em toda a carne estivesse um Adão que pode ser fraco sob teste como foi o primeiro Adão na origem dos tempos mas Cristo veio para que as tuas quedas sejam reparadas as tuas feridas compensadas a graça vital restaurada quando a tua fraqueza nas provações cotidianas te faz morrer naquela vida sobrenatural que o batismo te deu mas Cristo veio para ser vosso mestre e modelo e para vós ser de seus discípulos e irmãos não só de nome e da carne mas em espírito e em verdade imitando-o em sua perfeição no seu tríplice amor a Deus tríplice amor Jesus foi fiel a justiça da carne apesar de provado e em seu livre arbítrio como todo homem por este tríplice amor Jesus foi perfeito na justiça da alma isto é na obediência do antigo preceito divino amarás o Senhor teu Deus não se sentindo isento deste dever porque era Deus como seu eterno gerador homem Deus o verdadeiro homem e verdadeiro Deus não pela infusão temporária do Espírito de Deus em uma carne predestinada a este destino ou pela união moral de um homem justo com o seu Deus mas pela união hipostática das duas naturezas sem mutação da natureza divina porque unida a humana sem alteração da natureza humana composta de carne mente e espírito porque unida a natureza divina finalmente por este tríplice amor Jesus foi sublime na justiça da mente submetendo o seu intelecto perfeitíssimo não só a lei divina como deve fazer todo homem que a conhece mas também os designos de Deus Pai para ele e sobre ele o homem aceitando tudo o que se propõe cumprindo cada obediência até a morte de cruz tornando-se servo de toda a humanidade caída Jesus passou o sinal que ele mesmo colocou sobre os homens para que alcancem o amor perfeito mas não impôs sacrifício total aos homens como termo de amor por possuir o céu e em segundo preceito de amor preceito de amor perfeito não diz nada além de ame o seu próximo como você amaria a si mesmo ele foi mais ele foi mais longe não se limitou a amar o próximo como a si mesmo mas amou muito mais do que a si mesmo porque para dar o bem a este seu próximo sacrificou a sua vida e consumiu-a na dor e na morte mas não oferece muito para você basta-lhe que a grande maioria dos membros do seu corpo místico carreguem a pequena cruz todos os dias e amem o próximo como a si mesmo só aos seus eleitos aos seus predestinados indica a sua cruz e o seu destino e diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei e insiste ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos e finaliza vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando a predestinação nunca está separada do heroísmo santos são heróis desta ou daquela forma da forma que Deus lhes propõe a sua vida é heroica eles sabem o que estão fazendo sabem o que estão fazendo para o que estão levando mas eles não nos assustam sabem também que o que fazem serve para continuar a paixão de Cristo e para aumentar os tesouros da comunhão dos santos para salvar o mundo dos castigos de Deus para arrebatar do inferno muitos mornos e pecadores que sem a sua imolação teriam não se salvam da condenação porque também a tibieza esfriando pouco a pouco a caridade de todo homem deve ter para poder viver em Deus leva lentamente a morte da alma como por inanição espiritual se a predestinação fosse separada da vontade heroica da criatura ela não estaria certa e Deus não pode querer coisas que não estão certas fala aqui da predestinação a santidade proclamada pela retidão da vida e pelas obras extraordinárias que pontilham como estrelas a vida e o caminho dos predestinados fiéis a sua predestinação a glória e que continuam a ser proclamadas por milagres além da morte de os predestinados porque a predestinação a graça divina comum a todos os homens e portanto livremente concedida por Deus em medida suficiente para salvar a si mesmo é outra coisa e outra é a predestinação para a glória que é dada àqueles que durante sua vida terrena usaram bem o dom da graça e permaneceram fiéis a ele apesar de qualquer prova de tentação do mal ou qualquer outro dom extraordinário aceito com alegria comovida mas não reivindicado e não destruído fazendo isso disso uma presunção tola de ser tão amado e tão certo que já possuirá glória que não é mais necessário lutar e perseverar no heroísmo para chegar lá o quietismo no qual às vezes degenera os primeiros impulsos de um espírito chamado a um caminho extraordinário é odioso a Deus assim como o orgulho e a gula espiritual os dois pecados são fáceis nos eleitos são tão fáceis nos eleitos beneficiados e tentaram confirmá-los na missão ou privá-los disso como indignos de presentes extraordinários os pecados de Lúcifer de Adão de Judas Iscariotes que desejava muito ter tudo do que acreditarem se seguros de serem salvos sem mérito e somente por amor a Deus que confiar apenas na bondade infinita sem pensar que a bondade perfeita divina embora infinita nunca se torne tolice e injustiça que julgando-se deuses por terem sido tão escolhidos pecaram tão gravemente Deus certamente sabe quem serão aqueles que perseverarão heroicamente até o fim enquanto o homem não sabe se perseverar até o fim isso também é justiça porque se Deus quis isso apesar do livre-arbítrio do homem muitas vezes causa contrário a obtenção da glória porque o homem dificilmente faz uso correto desse dom real de Deus dado pelo qual o homem consciente do seu fim último elege livremente para realizar apenas o bem ações para merecer a realização desse fim abençoado todo homem fosse salvo ele forçaria os homens a não pecar mas então falharia seu respeito pela liberdade do indivíduo criada por ele com todos aqueles dons que o tornam capaz de distinguir entre o bem e o mal capaz de compreender a lei moral e a lei divina capaz de atender ao seu fim para alcançá-lo e a cada predestinado faltaria também a causa da glória a heroicidade da vida para permanecer fiel ao fim para o qual foi criado e usar santamente os dons recebidos de Deus gratuitamente aqueles dons que são frutos maravilhos do amor divino que gostariam da salvação e alegria eterna de todo homem mas que deixam o homem livre para querer seu futuro eterno de glória ou condenação e também a justiça essa ignorância de sua parte sobre o seu destino final porque se conhecesse o teu futuro eterno ficaria sem um motivo que leva o justo a agir para merecer a visão beatífica de Deus que alegria sem medida e poderias cair no quietismo ou mesmo no orgulho transitório mas sempre suficiente para criar uma expiação mais longa e menos grau de glória enquanto os injustos teriam nisso o motivo que os levaria a se tornarem verdadeiros satanás tanto viriam a odiar e blasfemar contra Deus odiar e prejudicar o próximo sem freios sabendo-se já destinados ao inferno não conhecendo a lei e o fim a que conduz a obediência ou a desobediência à lei mas ignorando o que só Deus onividente sabe para que não falte aos justos o exporão do amor puro que lhes fará merecer a glória e não lhes falte aos perversos que preferem o pecado e o crime e a justiça ao amor a liberdade de fazerem o que lhes provér para que na hora da condenação divina não cometam um derradeiro pecado contra o amor lançando esta blasfema acusação tenho agido assim porque sempre me destinaste ao inferno toda criatura razoável deve escolher livremente o caminho que quiser e escolher o seu fim preferido a predestinação para a glória não é um dom gratuito dado a todos os homens mas é uma conquista assim como um dom feito perseverando na justiça conquista que se obtém com o perfeito uso dos dons e auxílios de Deus e com a boa vontade que nunca deixa inerte o que Deus nos propõe ou o dá mas torna tudo ativo e tudo se volta para o santo fim da visão intuitiva de Deus e da alegre posse dele alguns objetam mas então somente aqueles que são santos no momento da morte tem glória e os outros o purgatório é talvez uma prisão menos dolorosa mas sempre convincente que separa as almas de Deus os espíritos purificadores também não são predestinados ao céu eu sou um dia chegará e será o do juízo final em que não haverá mais o purgatório e seus habitantes passarão para o reino de Deus e também não haverá mais o limbo porque o redentor é assim para todos os homens que seguem a justiça para honrar o Deus em quem acreditam e para lutar por ele como eles o conhecem com todas as suas forças mas quanto mais exílio depois da vida terrena para eles e quanto para aqueles que limitam o seu amor e o seu trabalho ao mínimo suficiente para não os deixar morrer na desgraça de Deus a quem conhecem como católicos conta diferenças entre estes salvos mais do que por seus méritos pelos méritos infinitos do Salvador pela intercessão de Maria pelos tesouros da comunhão dos santos e pelas orações e sacrifícios dos justos e dos que quiseram a glória não por egoísmo mas por amor a Deus quantos entre os primeiros que com dificuldade e com muitas pausas de languidez sussurros de descontentamento e até perplexidade por caminho de egoísmo arrastam o seu amor muito limitado como uma corrente e um peso e os segundos que verdadeiros amantes de Deus e imitadores de Jesus Cristo eles amam como Jesus amou também dando a vida e sempre abraçando cada cruz até pedindo a cruz como dom de dádivas para salvar a vida da alma do próximo almas hóstias que aparecem ao divino conhecimento sempre amigos de Jesus porque farão o que ele lhes ordenar eterno presente vocês são meus amigos Deus sabe condicional individual se você quiser porque a conquista de uma amizade requer trabalhos capazes de obter essa amizade mas a certeza de que essas obras tornam aquele que você deseja um amigo para você o ajuda a realizá-las como entre os homens assim e ainda mais perfeitamente entre Deus e os homens Jesus quando a lição já estava mais feita do que a palavra da última lição aos seus apóstolos para que alcancem a perfeição exigida por Jesus para chamá-los de amigos e essa é a perfeição exigida por Jesus de todos os predestinados à glória rápida proclamado pela justiça heróica em vida feitos extraordinários durante a vida e milagres após a morte vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando de ânimo ao esforço futuro já recompensado com o presente tu és Jesus conheceu os seus apóstolos como conhece a cada homem e considerou-os como vos considera pelo que eram criaturas enfraquecidas pela herança de Adão oprimidas por muitos elementos contrários à elevação nas esferas da perfeição e ele sabia como sabe que fator poderoso é o amor dado antecipadamente para encorajar a reciprocidade o homem é como uma criança que aprende a tornar-se adulto independente da ajuda dos outros justamente pelo que vale indicar um incompetente que deve ser ajudado em tudo para crescer alimentar andar deve ser ajudado por alguém que já está formado tendo atingido a idade perfeita no corpo no intelecto no espírito e Jesus torna-se mãe para fazer o homem criança espiritual adulto da linhagem perfeita sacerdote real hóstia viva que continuamente se oferece a Deus como Cristo com Cristo e por Cristo para continuar o perpétuo sacrifício que começou com Cristo e terminará no fim dos tempos e o leite com que ele te alimenta é a sua caridade os braços com os quais ele te sustenta são sua caridade as palavras que ele lhe diz para lhe ensinar a verdadeira sabedoria da vida são sua caridade o evangelho de São Lucas diz muitos pecados lhe são perdoados porque muito amor mas quem trouxe o pecador a redenção de muito para amar aquele que é santo se não o muito amor do Redentor por ela em todo homem há um Adão eu disse e acrescento em cada criatura há uma Maria de Magdala e o que muitas vezes salva a alma pecadora é o amor infinito de Deus por ela verdadeiramente você é redimido pelo amor antes mesmo pelo sangue e morte do Filho de Deus sangue e morte foram um acidente final de sua redenção mas o Deus o amor de Deus por você é o estado eterno de Deus por você e esse amor divino começou a salvá-lo de seu ser eterno porque antes mesmo do tempo você estava no pensamento de Deus Adão até o último homem com vossos heroísmos e as vossas perplexidades os vossos tesouros e as vossas misérias com a vossa grande necessidade de seres muito ajudados ajudados divinamente para poderes alcançar a meta para a qual fostes criados e o amor já havia estabelecido desde o princípio em seu conhecimento e vontade divinos o que era necessário para trazê-los de volta à vida como humanidade e como indivíduos ele abraçou tudo o que era sacrifício e dor por sua causa ele se sacrificou sempre por amor a você por amor a você tantas vezes ingrato e ainda mais fraco apenas que contemplas a heróica vontade do filho de Deus o futuro Cristo como sempre foi como antes da redenção como antes do seu nascimento como antes da sua encarnação como desde o princípio do mundo e antes do princípio do mundo recolhendo-se a uma imensidão de tempo que já não é tempo mas é eternidade podeis compreender que é por amor que vos salvais porque assim como no princípio o verbo estava em Deus assim também no princípio o amor estava com Deus de fato era Deus porque Deus não é outro senão o amor e assim como está escrito todas as coisas foram feitas por ele também é correto escrever que todas as coisas foram feitas por meio do amor toda criação sensível e suprassensível é obra do amor todas as providências leis físicas morais sobrenaturais são obras do amor todas as ações de Deus são obras de amor ame a criação de Deus e amar a criação particular do homem filho adotivo de Deus amar a encarnação do verbo amar a paixão para redimir o homem ame a eucaristia ame os dons do parácrito que o parácrito teólogo dos teólogos doador da sabedoria intelecto conselho fortaleza ciência piedade temor de Deus dá quem o recebe dignamente ele é amor do pai e do filho adubo e santificador de quem sabe retê-lo em si com uma vida pura e santa ame a igreja dispensadora da graça e mestra dos fiéis ame Maria o perfeito amor um noitrino enche-te de si mesmo e com suas graças para te tornar perfeita na terra abençoado no céu e Cristo oferece-te as duas perfeições pelas quais alcançarás a glória eterna Jesus como palavras criaturas divinizadas pela graça oferece-te a própria santidade do seu pai sede perfeitos como o vosso pai celeste é perfeito como mestre para homens semelhantes a ele em carne e alma ele homem oferece a sua própria santidade aprendam de mim eu dei a vocês um exemplo para que assim como eu fiz vocês também possam fazer bem-aventurado será se puseres em prática o meu exemplo vocês são meus amigos se fizerem como eu mando entre os paralelos destas duas santidades propostas o caminho para vocês da vida eterna está em Cristo que reúne em si como o verbo filho de Deus a santidade de Deus e como Jesus filho de Maria Imaculada a justiça perfeita de homem inocente cheio da graça e verdade e já que vocês são deuses e filhos do Altíssimo ó homens redimidos por Cristo vocês podem e devem como filhos de Deus e filhos dos homens imitar o vosso irmão Jesus tornar-vos outros Cristos verdadeiros filhos de Deus herdeiros do céu nem é impossível porque ele Jesus demonstrou como é possível ser se o verbo tivesse se manifestado apenas como um verbo divino como um mestre criado espiritual assim como Deus se manifestou aos patriarcas e profetas antes do advento de Cristo um homem atônito ou rebelde poderia ter gemido ou amaldiçoado conforme sua alma como posso eu carnal eu Adão perpétuo tentado ao pecado e fraco por natureza fazer o que tu ensinas mestre espiritual tu que espírito puríssimo tu és nem Satanás te tenta e contigo não tem perfeições por natureza ou ainda porque permitiste que eu fosse corrompido desde o ventre de minha mãe porque permitiste que o pai da humanidade fosse corrompido se querês que eu for um santo como tu a sua zombaria respondo com minha maldição mas o verbo se fez carne assumiu a natureza humana em toda semelhança com os irmãos em Abraão não muito diferente para o tempo de Jesus de Nazaré não muito diferente de Adão cheio de graça e inocência do seu primeiro dia ao Éden no Éden e como ele tentado ser provado a fim de compreender e ajudar também por sua experiência direta do homem e por seu exemplo àqueles que estão no teste e o homem não pode mais desanimar dizendo eu carnal não posso ser perfeito como o pai do céu nem fazer o que a palavra ensina também não pode chamar de escarne o ensinamento da palavra dado àqueles que pela natureza humana enfraquecidos e corrompidos pelo pecado original só conseguem pular em prática com muito e contínuo esforço tampouco pode o homem dizer a mim carnal a lei espiritual não me convém porque a voz externa de meus membros do mundo ao meu redor do diabo que continuamente me cerca e tenta as forças da minha natureza animal e moral as da minha natureza racional com a voz interior da consciência que se dirige à minha natureza espiritual com a própria voz de Deus porque a voz da consciência é o apelo de Deus à sua criação para que ela não se desvie da lei ou você é espizinha a voz que lá no fundo fala comigo para me dizer faça isso ou não faça isso mas eu apesar de ter vontade de fazer o bem e reconhecer esta lei como santa como a minha consciência de homem é a razão que me distingue do bruto e que me foi dada por Deus para me tornar capaz de compreender e refletir não você não pode dizer isso porque o mal é grande a herança do mal que está em ti é grande o mal que está escondido para te prejudicar nas circunstâncias da vida do mundo é maior o mal que tem o nome de satanás o princípio do mal o monstro devorador e um ódio insaciável eterno vivo incansável contra o criador e as criaturas mas apenas um é infinito Deus e o homem divinizado tem a graça com ele que é Deus Deus caridade Deus inteligência Deus santidade Deus força Deus poder Deus sabedoria Deus vida Deus beleza Deus verdade Deus bondade Deus pureza tudo mais perfeito e infinito Deus o todo e o homem de boa vontade tudo pode se permanecer unido a Jesus Cristo que para não intimidar o homem com os clamores divinos da lei do Sinai assustadoras com as quatro imposições e as seis proibições o homem em quem ele vive a lei desordenada do sentido mais forte da razão ou pelo menos lutando em igual força com a razão desde que o dom da totalidade foi ferido no Éden reduz e conclui toda a lei em um duplo comando de amor e ele apresenta a você assim na forma doce e atraente alegre do amor ame a Deus ame o próximo amar é mais fácil que adorar que honrar que se proibir de fazer amar a Deus aproxima a Deus do homem e o homem de Deus amar é mais convidativo do que temer é uma escada para subir para adorar o homem não pode atingir imediatamente as alturas da adoração a própria grandeza infinita de Deus o impede de fazê-lo e juntamente com o temor de Deus comum aos antigos judeus e com as misérias da natureza formam os laços que o afastam de Deus fogo na alma e ela pode subir cada vez mais conforme mais se lança sem pensar no que deixa para trás misérias honras pobreza limitações riquezas e afetos fugazes mas pensando apenas naquilo que alcança e conquista Deus o céu nenhum ato de adoração formal une-se a Deus tanto quanto o espontâneo e continuato de amor o fruto da união com Deus é a sabedoria e a sabedoria leva ao exercício da justiça em todas as coisas o homem unido a Deus é ativo e alegre da alegria que lhe advém do prazer de Deus em suas ações como homem apaixonado por Deus o homem encontra um impulso para uma atividade sempre maior de bem porque a união com Deus se dá uma paz muito elevada nunca dá uma paz inerte não há inércia em Deus o ter eternamente ativo não há inércia no homem unido a Deus pelo amor ele ama ativamente a Deus e é ativamente amado por ele e esta dupla atividade de Deus com o homem produz um transbordamento uma irradiação de fogos caritativos sobre as criaturas não sendo o homem suficiente para conter em si o amor infinito que se derrama nele para dar alívio ao seu amor como uma bacia digna e ávida de acolher não é suficiente para o homem tendo entrado no redemoinho ardente do amor divino amar apenas o criador porque os olhos do seu espírito e o espírito de sua alma contemplando o criador também vem as outras criaturas do criador e por isso o homem sente-se elevado a amar todos santamente porque são obras do seu amor mais amado e aqui está o amor ao próximo que nasce do amor de Deus que brota que se derrama de transportamento entre Deus e o homem santa e inevitável consequência do santo amor de Deus e o homem amor ao próximo exercido com justiça vendo cada criatura no seu devido grau isto é sempre inferior a Deus mesmo que fosse o mais querido pelos laços de sangue ou afeto ou mais santo pela justiça de vida e por isso nunca o colocando diante de Deus acima de Deus mas vendo também como um novo dom de Deus concedido para tornar mais fácil uma vida mais agradável doce e meritória aos viventes da terra e aqui em virtude do amor o homem conquista a sublime liberdade das armadilhas do ego do mundo do diabo dos constrangimentos resultantes da culpa original a caridade é fogo vivo fogo vivo é chama a chama está livre subindo para o céu no entanto irradia calor e luz é benéfico para aqueles que se aproximam dele e aqui com efeito o homem iluminado pela caridade eleva-se com a sua chama para Deus centro de todo fogo do amor e ao mesmo tempo irradia os seus fogos sobre os seus irmãos recorta-lhes as suas misérias ilumina as suas trevas anima-os trazendo-lhes a luz que é Deus purifica a sua impureza porque todo santo a quem ama a Deus e ao próximo contudo de si é um santo é um purificador de seus irmãos e irmãs com sublime piedade faz o bem ao aflito o pobre e doente do corpo ou do espírito ele prega assim estabelece o reino de Deus em si mesmo e no mundo porque o reino porque o reino de Deus no homem é amor dentro do homem e no mundo o reino de Deus é amor em oposição ao reino de Satanás que é ódio egoísmo e luxúria tríplice o reino de Deus ou seja o pai nosso vivido vivificado pelos justos prestadação ele continua e não esterilizado em uma palavra murmurada mais ou menos distraidamente o pai viveu verdadeiramente santificando o santíssimo nome de Deus dando-lhe o mais verdadeiro louvor o de adorá-lo em espírito e em verdade e trabalhar para que os outros o adorem com o duplo amor que é a obediência a lei dada para dirigir um homem a religião isto é a união com Deus e com seus irmãos vendo-os em Deus e respeito venerável pelos direitos de Deus e de respeito fraterno pelos direitos dos outros o pai vivificado pela instauração do reino de Deus nas criaturas e no mundo pelo duplo amor de Deus e do próximo conduz a posse do reino dos céus o pater vivificado pela adesão à vontade de Deus seja ela qual for através do duplo amor que faz aceitar as provações dores agonias lutos com pacífica obediência resignação da mão de Deus e suportar o próximo pelo sofrimento que nos pode dar considerando-se um meio para obtenção de méritos eternos pela paciência contínua virtude que necessitais para exercer para com aqueles que vos provam e são os vossos pobres irmãos culpados de amor necessitados pelos quais misericórdia e orações são necessárias a sua parte para que eles voltem a entrar no caminho da vida o pater verificado na caridade do próximo que é mais difícil de realizar o do perdão aos ofensores aos inimigos oferecido a Deus amor para que perdoe as dívidas que eles têm a caridade é a maior das purificações da alma e pode ser contínua continuamente uma limpeza contínua de suas imperfeições diariamente realizada pelas chamas do duplo amor e a caridade ainda é a lei espiritual posta em prática poderia ser praticada também pelo homem carnal porque a fé está sempre unida a esta caridade que propondo-vos as suas verdades vos impele a superar as provações da vida em vista da origem e do fim de toda criatura desde quem criou porque criou para que destino criou por quem ajudou você a alcançar um destino tão abençoado por quem garantiu que esse destino abençoado seja o legado de todo homem que vive na justiça cada verdade revelada é a confirmação de quão bom providente justo é o senhor triuno bom providente justo Deus pai criador que ele dispôs todas as coisas em medida número e peso e as ordenou todas ao seu fim dando ao homem cujo fim é sobrenatural além da graça o meio indispensável para alcançar esse fim a razão e a consciência que permitem ao homem conhecer e seguir a lei moral natural não escrita por um legislador perecível e falível sobre materiais corruptíveis mas pelo dedo de Deus nas páginas espirituais e portanto imortais da alma para que não seja sujeita a outras adulterações do que tanto o homem voluntário rebelde do que tanto o voluntário do homem rebelde quem por outro lado pode fugir dela e abafar as vozes da razão e da consciência com o grito dos sentidos desenfreados mas nunca consegue suvocar para sempre essas vozes interiores porque são a mesma voz de Deus ressoando em cada homem seja ele católico ou infiel sismático ou judeu ou herege bom providente justo Deus filho salvador que encarnou para ser Jesus e morreu para que fosse novamente um com Deus assim como os filhos são um com o seu pai um amor com o pai e ressuscitou e ascendeu ao céu não só para dar aos homens a principal prova da sua divindade mas também para vos dar com a sua ressurreição e ascensão ao céu promessa e garantia da ressurreição final da carne e da existência do reino dos céus no qual os que viveram e morreram no Senhor são contratados para gozar da visão beatífica de Deus chegando assim ao jubiloso conhecimento do mistério de Deus que nenhum intelecto humano na terra pode ainda penetrar bom providente justo Deus Espírito Santo santificador alma da igreja que vivifica com a sua graça e os seus dons que guia ensina e satura de amor para discernir e decretar com justiça e sabedoria o que diz respeito a fé e aos costumes e aplica tanto os bens espirituais amor e justiça com amor e justiça desapegada de qualquer apego pessoal a julgamentos ou cálculos ou interesses ou preconceitos ou qualquer outro movimento humano guia ampara ensina seus filhos continuando o ensino de seu esposo sua cabeça e seu Senhor que deve servir e não se afligir colocando obstáculos às suas vontades mesmo quando saem do comum porque Deus pode querer algo de bom para seus filhos e ninguém pode julgar os atos de Deus e condená-los impedindo-os a igreja é porque Deus palavra afundou pela vontade de Deus Pai e com a ajuda do Deus Espírito Santo e a unidade trina tornou tão fecunda expandindo assim em extensão e profundidade o reino de Deus nos corações e na terra para que a humanidade chegue o quão mais numerosa possível ao reino de Deus nos céus e com a fé é a esperança e com a fé é a esperança que se alimenta da fé assim como ambas se mantêm vivas pela caridade a esperança que nasce repousa na certeza de que Deus não mente nem falha em suas promessas e por isso dá ao homem toda ajuda para que ele alcance a bendita ressurreição e a vida eterna por ter conhecido e crido no Filho de Deus e colocado na prática da sua palavra que salva da morte espiritual porque a fé é a união com Cristo viver em Cristo é vida e quem vive em Cristo e de Cristo não conhecerá a morte mas ainda que seja um ramo morto e então pela graça de Deus e pela boa vontade humana chega a primeira ressurreição a de enxertar o seu ramo tornado morto ao ser separado do tronco da videira Jesus ou pelo pecado eis pois a caridade a caridade de Deus para com o homem e do homem para com Deus e para com o próximo a fé e a esperança por tudo o que te vem das três virtudes teologais por tudo o que elas produzem em ti e o homem carnal ainda carregando em si o tremendo peso de sua humanidade ferida pode seguir a lei espiritual e alcançar a glória e quem te liberta deste corpo de morte a graça de Deus por meio de Jesus Cristo vosso Senhor amém